Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai me esquecer Oh lá na roça comigo eu quero você Oh lá na roça comigo roçando o bebê Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonada, boiadeiro vai fazer Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonada, boiadeiro vai fazer Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai me esquecer Oh lá na roça comigo eu quero você Oh lá na roça comigo roçando o bebê Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonada, boiadeiro vai fazer Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonada, boiadeiro vai fazer Daçando, daçando Os corações apaixonados, pra galera bebê A galera que gosta de curtir o som no carro Toca só nozão, toca só nozão E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que exigir uma lei pra quem machuca os coitados E nunca traiu ninguém E sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é primária Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que exigir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém E sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é primária Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima A galera curtir, a galera dançar, beber, se apaixonar Soror de novo, vem pai Oh, para o atorzinho Chama-se Soror de novo pra você Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir E resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber onde é que eu tô Fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Oh, é só nós de novo Oh, dança, dança, dança Oh, 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 oh E resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber onde é que eu tô É sério que tá querendo saber onde é que eu tô Fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Oh, 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 oh Sora de novo Vai dançando, vai dançando, vai dançar Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é É os caras aqui, ó E pros caras aqui tem Boné do Renabuts Vai, vai, vai Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, sora, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Vendi um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó, como é que tô Vendi um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó, como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, sora, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, sora, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça Os raparigueiro na roça, menina, os carequinha Joga pra cima e estourou de novo Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava assim Vendi um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó, como é que tô Vendi um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó, como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, sora, manda uma foto Selfie, selfie Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça Selfie, selfie E a nega me ligando, sora, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça É só tocar o paredão Quem é? Quem é? É só o razão e os carequinha Oh Quem é? Quem é? É o diferenciador Soroidu, soroidu Bora, bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar de cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar de cachorrada A sequência de botadona na rabada Essa malvada A sequência de botadona na rabada Essa malvada Ela só quer Jogar pra cima eu tô É pra lançar Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar de cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar de cachorrada Sequência de botadona na rapada, essa malvada Sequência de botadona na rapada, essa malvada Ela só quer, só cada um sentadinha, ela é bolada Vai ser papá, pá, 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 Sinto algo diferente, quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo, o que aconteceu contigo Foi amor, foi amor, foi amor, quando minha boca te beijou Foi amor, foi amor, foi amor, quando minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir, pensando o dia inteiro Não lavei minha camisa, pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado, da cor do pecado Que 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 me faz tão bem, me deu um beijo Fiquei todo arrepiado, agora Deus me livre Eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado, da cor do pecado Que 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 me faz tão bem, me deu um beijo Fiquei todo arrepiado, agora Deus me livre Eu não vivo sem Foi amor Foi amor, foi amor Guardo minha boca te beijou Foi amor Foi amor, foi amor Guardo minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir, pensando o dia inteiro Não lavei minha camisa, pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado, da cor do pecado Que 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 me faz tão bem, me deu um beijo Fiquei todo arrepiado, agora Deus me livre Eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado, da cor do pecado Que 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 me faz tão bem, me deu um beijo Fiquei todo arrepiado, agora Deus me livre Eu não vivo sem Foi amor Foi amor, foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Foi amor, foi amor Quando minha boca te beijou Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Tô indo agora, pro meio do mato Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Já lá que eu vou Só se ainda pisaram, bebê Acordar de manhã, os pássaros cantar A tardezinha lá no bar andando Deitando na rei, vim brincando no terreiro E o saqueiro chegando com o gado Lá na cordeira tá chegando alguém É meu amor pra completar felicidade Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Tô indo agora, pro meio do mato Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Tô indo agora, pro meio do mato Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Chama-se Saró de novo Acordar de manhã, os pássaros cantar A tardezinha lá no bar andando Deitando na rei, vim brincando no terreiro E o saqueiro chegando com o gado Lá na cordeira tá chegando alguém É meu amor pra completar felicidade Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Tô indo agora, pro meio do mato Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Tô indo agora, pro meio do mato Eu vou sair da capital, eu vou morar no interior Chama-se Saró de novo Quem é, quem é, quem é, quem é Show Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um batoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um batoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Uh! Não trocaria por nada Meu Antônio Silva Oh! Eh! Saranino Oh! Na porta de uma bodega Tu é possível Ela olhou pra mim daquele jeito Balançou a cabeça Oh! Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Radeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Tô olho de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou, que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta diz que ama, depois te esquece de ver Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta diz que ama, depois te esquece de ver Alô, seu Zé Bota mais uma pra mim, por favor Coração, tá daquele jeito Oh, trem que pula Passaram a garra de um Cheirando o pescoço dela, sim Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Tô olho de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou, que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta diz que ama, depois te esquece de ver Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta diz que ama, depois te esquece de ver Dançando agarradinho, nessa hora de novo Para o Gatão Silva, essa é mais uma moda apaixonada Os corações apaixonados, hein? Outra que pula Alô, minha galera, vou de São Paulo Chama, chama, que é só hora de novo Esse tempo de porver atrás já passou Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar galejou Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepare pra sofrer, se prepare pra ligar Se prepare pra roer, se prepare pra chorar Quando vê o sorosão, mostra a boca beijar Se prepare pra sofrer, se prepare pra ligar Se prepare pra roer, se prepare pra chorar Quando vê o sorosão, mostra a boca beijar Alô, minha galera boa, de Minas Gerais, da Bahia Toca o sorosão Sororino, ô, chama, chama É o Raquel do Sorosão Silva Toca o que está no Brasil Ô papai, ô Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar galejou Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepare pra sofrer, se prepare pra ligar Se prepare pra roer, se prepare pra chorar Quando vê o sorosão, mostra a boca beijar Se prepare pra sofrer, se prepare pra ligar Se prepare pra roer, se prepare pra chorar Quando vê o sorosão, mostra a boca beijar Joga pra cima, Alton Silva Chama, chama Eu tô me amando muito mais Quando toca o sorosão, a galera bebe Seca o chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, essa laputa Pare de enganar o chinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Seca o chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara O que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Pare de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara O que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Pare de enganar o cara Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta é salabuta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi tesouro Foi tesouro, foi tesouro Ia pra faculdade e foi parar no meio do mato Ô Nayara Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi tesouro Foi tesouro, foi tesouro Ia pra faculdade e foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara É, é, obrigado meu irmãozinho Soros Silva Essa é mais um do Sorosão pra tocar no paredão Soroi Roberto, show papai Comença, comença, soro de novo pra viver O traseiro na caneta verde na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi o sei Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi o sei O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Tô na casinha lá do fundo O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Tô na casinha lá do fundo O traseiro na janela, tapete na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi o sei Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi o sei O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Tô na casinha lá do fundo O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Tô na casinha lá do fundo O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Tô na casinha lá do fundo O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Tô na casinha lá do fundo Tô na casinha lá do fundo Você me machucou Pisou demais Não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu Se esquece, arrependeu Me pede pra voltar Mas pra mim não dá Eu já superei Do golpe que levei Já tem outro alguém Tomando o seu lugar O jogo fora, meu amor Você não quis, ela pegou Meu bem Tô bem Tô bem Um jogo fora, meu amor Você feriu, ela cuidou Meu bem Tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera que gosta de curtir Eu sou no carro Eu sou no carro Estou lá de novo Te dei amor Não deu valor Você me machucou Pesou demais Pesou demais Não foi capaz De amar Quem te amou Agora que perdeu Diz que se arrependeu Me pede pra voltar Mas pra mim Mas pra mim não dá Eu já superei Do golpe que levei Já tem outro alguém Tomando o seu lugar O jogo fora, meu amor Você não quis, ela pegou Meu bem Tô bem O jogo fora, meu amor Você feriu, ela cuidou Meu bem Tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém Uh! A galera dançando Em frente ao bar Chama, chama Sora de novo Uh! O Lipaba chegou É Sora de novo É Sora de novo Pra beber, pra dançar, pra curtir Falar que não me ama, mas não me esquecer Quando vem meus amigos, sempre pergunta de mim Ele tá bem, como ele tá? Ainda na conversa, ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo Ainda na conversa, ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo O amor não tem que ter raiz Se não tiver raiz, é contar tachis Que o vento leve e se abra O amor não tem que ter raiz Se não tiver raiz, é contar tachis Que o vento leve e se acaba Falar que não me ama, mas não me esquecer Quando vem meus amigos, sempre pergunta de mim Ele tá bem, como ele tá? Ainda na conversa, ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo Ainda na conversa, ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo O amor não tem que ter raiz Se não tiver raiz, é contar tachis O amor não tem que ter raiz, é contar tachis Que o vento leve e se acaba O amor não tem que ter raiz Se não tiver raiz, é contar tachis Que o vento leve e se acaba Jogar pra cima, show É pra dançar, beber, se apaixonar Toque o sorozão, aê, para o Betão Silva Oh papá Show Sou nordestino, pedi vaqueiro Com muito orgulho, satisfação Ela me deixou num bar, diz que ia trabalhar Já faz mais de dois meses que eu pirei de rei Ela foi embora pra jamais que eu sei E me deixou num bar Ela foi embora pra jamais que eu sei E me deixou num bar Solta, solta Solta, solta Solta, solta Ai, dá só não me ver Solta, solta Solta, solta Solta, solta Joga pra cima, aê É Ô Acortir Sou nordestino, pedi vaqueiro Com muito orgulho, satisfação Ela me deixou num bar, diz que ia trabalhar Já faz mais de dois meses que eu pirei de rei Ela foi embora pra jamais que eu sei E me deixou num bar Ela foi embora pra jamais que eu sei E me deixou num bar Sou da, 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 sou da É soror de novo Diferenciado Vai mexer Olha com essa zona, ei Olha com essa zona que chegou Quando ela chega vai chegar na aluna E que corpo bonito Sai do chão, joga pra cima, ei É só atenção Pra tocar no paredão Olha com essa zona, ei Olha com essa zona que chegou Quando ela chega vai chegar na aluna E que corpo bonito, o avião chegou Olha com essa zona, ei Olha com essa zona que chegou Quando ela chega vai chegar na aluna E que corpo bonito, o avião chegou Chegou de tucos uma salveira de lascar Abriu o pata-maleta, botando é pra atorar Chegou de tucos uma salveira de lascar Abriu o pata-maleta, botando é pra atorar Quando ela chega, leva a da poeira, balançou o show da praça Essa zozera Quando ela chega, leva a da poeira, balançou o show da praça Pro que essa zozera, vai. Olha com essa zozana, ei Olha com essa zozana que chegou Quando ela chega, macharar não, grito É que o pouco bonito o avião chegou Olha com essa zozana, ei Olha com essa zozana que chegou Quando ela chega, machar não, grito Você é que o corpo bonito Sai do chão, joga pra cima Chegou de tudo, uma salveira de lascar Abriu o porta, maleta, botando é pra adorar Chegou de tudo, uma salveira de lascar Abriu o porta, maleta, botando é pra adorar Quando ela chega, leva a tapoeira Balançou, chão na praça, peça a sozeira Quando ela chega, leva a tapoeira Balançou, chão na praça, peça a sozeira Olha com essa zona que chegou Quando ela chega, macharada, um grito É que o povo bonito, o avião chegou Olha com essa zona que chegou Quando ela chega, macharada, um grito É que o povo bonito, sai do chão, joga pra cima Uma das mulheres gostosas, tô chegando menino Pode botar o som no paredão O diferenciadão chegou É a zona de novo Pra tocar no paredão Pra tocar no paredão Pra tocar no paredão Coitada no paredão Fazempla no paredão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto